A gente nunca esquece e esse aqui é o meu primeiro sarau, né? 49 anos de idade, 20 anos de carreira, cantando na noite, cantando em baile, em barzinho, um monte de lugar e pela primeira vez, um mês antes dos meus 49, eu vou comemorar pisando no palco de um sarau isso me deixa muito feliz, porque até então eu só ouvia dizer, agora eu já vi que é maravilhoso eu quero dar um recado especial pra vocês também, eu faço dois programas na TV Sinec um se chama Músico Empreendedor, o site é www.musicoempreendedor.com e o outro estreou ontem, que é o Balada da Fada, que eu faço junto com aquela moça bonita que já foi embora que cantou aqui, a Mônica Alves, e vocês no Balada da Fada, eu filmei todo mundo aqui porque depois eu vou colocar em cada Balada da Fada, eu vou fazer questão de colocar uma gravação de um de vocês e divulgar o sarau do bodega, né? e colocar, ó gente, isso aqui, oferecimento, sarau do bodega, todo segundo, sábado do mês e etc, a gente vai tá fazendo um auê então eu vim mostrar minha música aqui, um pouquinho também pra vocês vamos cantar, essa música é pra vocês acessarem o nosso site tá? na internet, eu tô esperando vocês entra no Facebook lá, ó, procura Cláudia Souza Oficial, que é o meu pessoal como cantora, e por lá vocês acham o resto é pra quem tá procurando um amor pela internet Noite infinita no meu quarto no escuro, na internet entrei até as canções da manhã tinha um recado tão bonito de alguém que eu ainda não sei fico procurando pelo mundo um gato que me queira também como um frio querendo um carinho onde eu vou te achar dessa vez dias de verão e noites de luar não sei mais onde te procurar dias de verão e noites de luar vou sair pra te encontrar dias de verão e noites de luar dias de verão e noites de luar não sei mais onde te procurar dias de verão e noites de luar vou sair pra te encontrar olho no espelho e te vejo mas não sei quem é você respondi um recado tão bonito quem sabe eu possa te conhecer fico procurando pelo mundo um gato que me queira também tô com frio querendo um carinho onde eu vou te achar dessa vez dias de verão e noites de luar não sei mais onde te procurar dias de verão e noites de luar vou sair pra te encontrar dias de verão e noites de luar não sei mais onde te procurar dias de verão e noites de luar dias de verão e noites de luar vou sair pra te encontrar dias de verão e noites de luar não sei mais onde te procurar dias de verão e noites de luar vou sair pra te encontrar